salve salve moçada trazendo aqui mais uma vez um vídeo diretamente convido os ladrões o vendedor apareceu agora as 10 e 41 e as 10 e 30 eles não tava aqui o vendedor então já vi que dá um respaldo e quase três horas então para ele mudar de uma zona cega para outra que ele correu da deseo oeste até na deseo sua aqui entrega a ser leste né até dizer sujo que a automaticamente hoje de manhã invadida a terra na leste mudou pra vai estar na sul mudou para a leste então show de bola na gente hoje então o vendedor demorou mas tô trazendo o vídeo aqui pra você está na leste na da sul hoje né desculpa aí que eu tô falando tão rápido então vamos ver que ele tem o que posso fazer por você caramba ele tá top em gente assim quebrava aqui tá show de bola vai deixa aquele aparelho ali aumenta só um dano de arma e nem ligo gente tá com colete nem ligo um 41.6k né de proteção total o colete nem ligo da tuf 17% de proteção total tá show de bola hoje 8.5 de chance de crítico mais 260 de potência de habilidade com talento perfeitamente inquebrável troca só aquela chance de crítico com o dano de arma ele vender ele vem um modificador defensivo um ofensivo show de bola né gente a mochila da diretriz a diretriz atual com 6.5 de chance de crítico 13.722 de proteção balística e 3.5 dano de arma com talento de ajuste automático e temos aqui a mochila do verdadeiro patriota e com 2.5 dano de arma 23.086 de vida 4.04 por cento de chance de crítico com talento 50 por cento de duração de habilidade que é o capacitivo temos aqui uma máscara do headwear mas do headwear com 365 de potência de habilidade 17 de proteção contra elementos nocivos e temos aqui uma máscara do dilema negociador com 34 por cento de proteção contra elementos nocivos e 255 de potência de habilidade e temos aqui um ponta de lança não é um coldre do ponto de lança o coldre do ponto de lança com 8.5 de chance de crítico e 2 e 207 e 206 de potência de habilidade e temos aqui um coldre também do as e 8 o coldre do as e 8 com 8.5 de chance de crítico mais 7 de dano crítico temos aqui um rpk clássica com talento com talento no limite otimização e pare deite e role e temos aqui uma spice 12 o spice 12 com talento no limite alegro e desuntada e temos aqui uma luva uma luva do rk temos aqui uma luva do rk com 7 dano de rifle de precisão 5 dano de rifle de precisão e 2 dano de pistola com talento talento cirúrgico mas eu já estou falando muito errado gente pelo amor de deus pelo amor de deus e o judeu que falou e temos aqui uma máscara do ferris grupo com 20 por cento de aceleração de habilidade e 114 de potência de habilidade com talento sincronização e temos aqui um pu intensidade a modificação de aparelho com 70 de potência de habilidade 4 por cento de duração da combustão e 2 por cento de maior duração da imobilização e temos aqui modificador do drone que é o pedido explosivo que é 4 mas 4 munição de bombas extras então é o drone bombardeio show de bola hein gente então novidade boa aqui tá esse nem ligo que é o colete do o inquebrável perfeito perfeitamente inquebrável tá com 17% de proteção total tá show de bola gostei desse colete pena que eu já tenho um desse jeito já mas esse aqui tá show de bola pra você quiser encaixar no inquebrável quem curte jogar com inquebrável show de bola então então gente por hoje é só esse foi o reset do vendedor de hoje o reset estará resetando amanhã acho que é pelas 6 da manhã então por hoje é só e fui galerinha trazendo aqui gente eu me esqueci de trazer o reset diário da rota de farm DZ sul sua pistola DZ leste DH né DH tá na DZ mas tá também 511 no mundo aberto Sokolov no mundo aberto Potomac Event Center Tau Alpes Providência e Defensa Ilha Rose só mochila no abrigo de emergência federal Ferris Grupo na sede do banco modificadores no mundo aberto coletes no mundo aberto só máscara na sede do DCD Petrov e Bacia das Marés Dozeira no mundo aberto Tuf e Memorial Lincoln Sócodo de Jefferson Plaza DH também no mundo aberto Submetralhadora Céu de Administração Espacial Araude Museu do Espaço Coletes Verdes Equipamentos Verdes no mundo aberto Joelheira no Museu de História Americana Só Submetralhadora no Capitólio RK no Museu Nivel Point Serp no mundo aberto Jefferson 3 Center tá China Modificador da China Overlord no mundo aberto Modificadores De Equipamentos No Grande Washington Hotel Gilaguard no Arena Union E Luvas no mundo aberto Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui embaixo Não tem Então GG Easy galerinha Então é nóis Beleza gente então Por hoje é só O Reset Diário do Mapa aí Desculpa demorar atrás Então por hoje é só É nóis Beleza E Fui galerinha